Em São Pedro do Suaçuí, uma mulher de 24 anos foi novamente presa pela polícia militar pelo crime de tráfico de drogas. Em menos de um mês, essa é a segunda vez que ela é abordada pelos militares pelo cometimento do mesmo crime. Com a ajuda de policiais de São João Evangelista, militares encontraram com a mulher 11 pinos de pasta base de cocaína e cerca de R$ 167,00, valor que pode ser proveniente da venda dos entorpecentes. A mulher foi levada para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Guaiães.